A imaginação das pessoas é afetada pelos elementos visuais, físicos, que estão à sua disposição. Dificilmente você vai criar esquemas que não têm nada a ver com as formas do ambiente físico. Uma vez eu fiz essa hipótese, vamos dizer, a inteligência no Brasil é tão frágil, ela não consegue se levantar do caos, porque o ambiente físico é muito caótico. Sem sombra de dúvida, quer dizer, você vai ter que criar o seu ambiente estético, ou com elementos imaginários, ou viajando pelo mundo, vendo outras coisas e se deixando impactar. Então, eu acho que é realmente o caos físico é o começo de tudo, sem sombra de dúvida. Tanto que esse caos é crescente depois dos anos 50. O ambiente físico brasileiro até os anos 50 tinha alguma coerência. Se você pega fotos da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, não. Então, até ali a cultura estava se desenvolvendo. Eu acho que assim, esse é um problema que vocês vão ter que enfrentar o resto da sua vida. Quer dizer, vocês estão tentando botar a ordem nas suas mentes, quando a desordem ou o caos está entrando pelos seus olhos 24 horas por dia. Então, eu digo, bom, primeiro você tem que criar uma autodefesa estética, isso aí é básico. Então, você rechear a sua mente de imagens, de coisas bonitas, de lugares bonitos. Por isso que eu dou aquelas melodias para o pessoal decorar. Bom, se tudo que está em volta é feio, você fecha seus olhos e vive no mundo imaginário. Mas no mundo imaginário, preenchido de coisas reais. Elas são reais, só que elas não estão ali. Eu sempre convivi nos dois. Eu convivi com o Sertão Clássico. Eu peguei os resquícios, o sub-beijo da mesa do Sertão Clássico. Eu sempre conversava com meu pai sobre esses valores. E ele sempre dizia, eu atravessei uma vida béria, não tive uma infância bonita, a minha mocidade foi linda. Eu ainda peguei um bom pedaço do tempo bom do Sertão. Hoje estou pegando esse lixo. Ele percebia o lixo, com 90 anos percebia. O lixo cultural, o lixo estético, espiritual, que estava se vivendo na contemporaneidade dele. Ele se foi há uns quatro anos atrás. Eu peguei uma parte boa. Ainda alcancei um Sertão de valores. Foi justamente na quadrada. Quando eu mandei nas quadradas é que eu intuí, me chegou a ideia do Sertão Profundo, que eu dei esse nome. Que é justamente um Sertão que está inserido dentro da geografia sertânica, da geografia política do Sertão. No entanto, ele existe num estado de espírito, assim, de grande inventiva, imaginário e irreal ao mesmo tempo, insólito. Justamente porque há um tempo, nesse tempo que eu falei, esse tempo pretérito, eu comecei a sentir que era muito apertado no Sertão Físico para conter os personagens, minhas histórias, minhas canções. E eu já pensando nos romances de cavalaria que iam chegar. Quando chegaram os romances, agora vai ficar pior ainda, né? Então, eu não digo que eu criei, mas eu vislumbrei, eu divulguei, já está no dialeto, divulguei, enxergar, divisar o longe. Esse Sertão imaginário, onde pudessem viver os meus personagens e eles correram soltos. Para eu não ficar preso à ordem vigente política, econômica e social, né? Que ela realmente é uma opressora, porque não tem nada pior do que a gente viver dentro desse sistema de mundo que nós nos deixamos submeter a viver. Porque o mundo que nós vivemos é uma opressão. Hoje, nós vivemos num estado essencialmente escravagista. De forma que, dentro desse Sertão, eu falei, impossível eu compor, eu trabalhar nessa área. Então, eu vou pegar um Sertão lá longe, que deve ter havido, digamos assim, nos tempos da Idade Média, ou melhor ainda, dentro do período feudal, que tinha um Sertão semelhante, esse Sertão Profundo, que eu tenho proposto. Sertão nosso, Sertão Profundo, você pediu para eu falar sobre ele. Ele se passa dentro desse Sertão nosso, mas dentro de outra realidade.